Claudete do Arrocha Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Amor não chora agora, ler o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai xingar Seu vestido explosivo, ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você, meu amor Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Que este boato que eu te falo é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha colchão Eu escrevi cada detalhe com quem se trair Só lá no fim, você vai saber com quem me envolve Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Amor não chora agora, ler o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai xingar Seu vestido explosivo, ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Porque eu só te trocaria Oh, mas é bom! Olha só, você pagando a fidelidade pra Alguém que não tá entendendo não vai amar Alguém dizendo que é um absurdo pra Olha só, você já sabe muito bem, não gosta de intrigas Mas isso é namorada com seu amigo Trocando beijos sem nenhuma preocupação Você deu tanto valor nessa faça Pensou de desligar o telefone na minha cara Eu sempre te quis e você tá dizendo não Parece que agora tá sem opção Olha só, você mais uma vez quebrada a cara com a sua ex Pedindo pra fazer o que ela nunca fez Já sabe se me procurar vai ser pior Agora você fica só você Mais uma vez quebrada a cara com a sua ex Pedindo pra fazer o que ela nunca fez Já sabe se me procurar vai ser pior Agora você fica só você Eba, sucesso! Eba, sucesso! Olha só, você tá vendo pra fazer o que ela nunca fez Olha só, você tá vendo pra fazer o que ela nunca fez Alguém que nunca entendeu não vai amar Alguém dizendo que é um absurdo pra Olha só, você já sabe muito bem, não gosta de intrigas Mas isso é namorada com seu amigo Você deu tanto valor nessa faça Pensou de desligar o telefone na minha cara Eu sempre te quis e você tá dizendo não Parece que agora tá sem opção Olha só, você mais uma vez quebrada a cara com a sua ex Pedindo pra fazer o que ela nunca fez Já sabe se me procurar vai ser pior Agora você fica só você Mais uma vez quebrada a cara com a sua ex Pedindo pra fazer o que ela nunca fez Já sabe se me procurar vai ser pior Agora você fica só você Música Música Claudete, do Arrocha Maldita toalha, com o cheiro do seu corpo Não tocaria se você mesmo em ser uma flor Desperta e acende por dentro de mim Um desejo escondido, dê-me pra mim A rocha é pra nós Só no vivo da rocha, o vivo Ontem revirando o meu passado, encontrei você Lembrei daquele tempo e de tudo Não consigo esquecer Abri uma gaveta, pôs nela encontrei A maldita toalha que você esqueceu E ainda molhada, com o cheiro seu Maldita toalha, com o cheiro do seu corpo Não tocaria se você mesmo em ser uma flor Desperta e acende por dentro de mim Maldita toalha, com o cheiro do seu corpo Não tocaria se você mesmo em ser uma flor Desperta e acende por dentro de mim Um desejo escondido, dê-me pra mim Maldita toalha, com o cheiro do seu corpo Ontem revirando o meu passado, encontrei você Lembrei daquele tempo e de tudo Não consigo esquecer Abri uma gaveta, pôs nela encontrei A maldita toalha que você esqueceu E ainda molhada, com o cheiro seu Maldita toalha, com o cheiro do seu corpo Não tocaria se você mesmo em ser uma flor Desperta e acende por dentro de mim Maldita toalha, com o cheiro do seu corpo Não tocaria se você mesmo em ser uma flor Desperta e acende por dentro de mim Um desejo escondido, dê-me pra mim Maldita toalha, com o cheiro do seu corpo Claudete, Claudete, tua rocha Eita, sucesso! Oh, mas é bom! Você não larga do meu coração Há muito tempo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sem quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Arrochei Meu parceiro Frank Souza Esse é o nome Você não larga do meu coração Há muito tempo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sem quando quiser E fazer o que der e vier E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Eu vou na minha vida Que der e vier E até a melhor inquilina Eu vou na minha vida Você foi na minha vida A pior inquilina Eu vou na minha vida Eu vou na minha vida Laudete, Laudete, Lua Rocha Oh, mais temor, do clima do sucesso Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha as coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não deve em consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que eu sempre fez Não me tentar nenhuma vez Mas se seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que eu sempre fez Faça o que eu sempre fez Não me tentar nenhuma vez Me salte, sei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha as coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não deve a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se seu telefone tocar Tá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que eu sempre fiz Não me deita nenhuma vez Mas se seu telefone tocar Na pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que eu sempre fiz Não me deita nenhuma vez Como pecador Eu já sei Eu já Stormi Claudete, Claudete, Lua Rocha Calma, relaxa, respira, vai, conta até três O que tá passando, também já passei, também já sofri, mas eu já assumei Fica nesse desespero, não vai ajudar, reage, para de se lamentar Sozinha nesse quarto, só vai apiorar Sei que foi difícil ver aquela cena Já botou na TV, porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é razão Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é razão Calma, relaxa, respira, vai, conta até três O que tá passando, também já passei, também já sofri, mas eu já assumei Fica nesse desespero, não vai ajudar, reage, para de se lamentar Sozinha nesse desespero, não vai ajudar, reage, para de se lamentar Sei que foi difícil ver aquela cena Já botou na TV, porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é razão Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar na sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é razão Não custa nada lembrar Não custa nada lembrar Não custa nada lembrar Claudete, Claudete, tua rocha O renozio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perto do T do T Cheguei no meu limite, se não mudo essa passura Vou embora correndo E já tá pronta a minha mala Eu não tô levando nada, nada ao que é seu Nada ao que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, levo minhas coisas E sumo, eu sumo Decide aí Enquanto eu andava volta na cidade Mas percebi pra você não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vem de remédio pra saudade Meu parceiro franco solsa Gravando tudo, hein? Gravando tudo, hein? Verda Verda Mas Bismillah Levo minhas coisas e sumo, eu sumo Decide aí, enquanto eu andava voltando a cidade Mas pense bem pra você não se arrepender No supermercado não vai me comprar Nada massa, não vende remédio pra saudade Decide aí, enquanto eu andava voltando a cidade Mas pense bem pra você não se arrepender No supermercado não vai me comprar Nada massa, não vende remédio pra saudade Laudete, Laudete do Arrocha Só porque virou sua ex que tá dormindo tanto fez Por ela foi apaixonada e olha que não tem o mesmo Você não sabe que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nossa corpinha bonita lá também tem coração Rapariga não, rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nossa corpinha bonita lá também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nossa corpinha bonita lá também tem coração A rocha é... Claudete, Claudete do Arrocha Entre ser seu seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Me chamar Mas um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Sou oi No meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Sou oi No meu peito gritando Te amo Eu não quero que aconteça 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 Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijar Mas se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser roi Eu vou responder Soi, no meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser roi Eu vou responder Soi, no meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser roi Eu vou responder Soi, no meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser roi Eu vou responder Soi, no meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser roi E toda vez que você me disser roi E toda vez que você me disser roi Claudete, Claudete, uma rocha Você desfez minha alma Será, será também que ela te excita Às vezes o amor te esparce Embaixo dos lençóis Reflitar Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Saindo a voz Eu tenho o que posso Além de revirar seus olhos Além de arrancar seus ploros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é uma ideinha boba É só uma ideinha boba Tudo bem Se é pra você Me usa o que que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usa o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai É pra nós Meu parceiro Jorginho Nas teclas O País Pra se esparar De uma ué Você desfez minha alma Será também que ela te excita Às vezes o amor desfaz Embaixo dos lençóis Replicar Tenho vontade de ser mais fundo Mas não tenho certeza Saindo a voz Certeza Tenho que posso Além de revirar seus olhos Além de arrancar seus ploros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre Com a sua boca Mas é uma ideinha boba Essa é uma ideinha boba Tudo bem Se é pra você me usa o que que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usa o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Até mais Tanto faz se você não me ama 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 Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda ama Mas uma amiga me mandou que viu ele passar Com outras dimostradas que não era eu Eu resolvi ligar e ele me atendeu Só pra dizer que encontrou o amor melhor que eu Traz aí pra mim um copo de um uísque O gelo e o amor deles de volta Saber que ele está com outra Machuca, maltrata, não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de um uísque O gelo e o amor deles de volta Saber que ele está com outra Machuca, maltrata, não tem essa que não chora Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda ama Mas uma amiga me mandou que viu ele passar Com outras dimostradas que não era eu Eu resolvi ligar e ele me atendeu Só pra dizer que encontrou o amor melhor que eu Traz aí pra mim um copo de um uísque O gelo e o amor deles de volta Saber que ele está com outra Machuca, maltrata, não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de um uísque O gelo e o amor deles de volta Saber que ele está com outra Machuca, maltrata, não tem essa que não chora Claudete, Claudete do Arrocha Quando a luteza está fora Aqui dentro faz régio Mesmo querendo fugir Quando tenta escapar Chega ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo O louco Viajando há horas Quando o tempo demora Pra poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor Unilateral Você e mais nada Sem ele eu fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você Sempre foi você O fantasma do meu coração Quando a luteza está fora Aqui dentro faz régio Mesmo querendo fugir Quando tenta escapar Chega ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Vou viajando há horas Quando o tempo demora Pra poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor Unilateral Você e mais nada Sem ele eu fico mal Não há razões para não ser Feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Claudete Claudete Tua rocha Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluquês De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Há três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o mal pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa de arra Que essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora ao piso Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluquês De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Há três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o mal pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa de arra Que essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a rosa de arra Que essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora ao piso Que Deus pintou e jogou fora ao piso Que Deus pintou e jogou fora ao piso Legenda Adriana Zanotto